Príncipes, que prazer estar aqui pela primeira vez para cantar com vocês. A música é uma coisa universal, a emoção, as pessoas sentem independente de país, né? Essa coisa maravilhosa que a gente sente ao ouvir uma música, antes de viajar, né? Já que vocês conhecem muitas músicas minhas, fiquem à vontade para vocês pedirem a hora que vocês quiserem. Eu já vou escolher uma aqui, tá bom? Pode ser? Enquanto isso, vocês vão lembrando para que eu possa me pedir depois, tá certo? Já que nós estamos entre amigos, vai, mestre! Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito mais, guarda e estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quer mais a ver na vida E abriu no coração uma ferida E nem o tempo vai se caracterizar E nem o tempo vai se caracterizar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu me enganou Meu coração ganhei de ser chamando Lágrimas de dor Lágrimas de dor Lágrimas de dor E nem o tempo vai se caracterizar E não é o tempo vai se caracterizar E não é o tempo vai se caracterizar Amigo, eu vou sair por aí Os divertidos e curtem coisas boas Saberemos o livro como é lá Pra que eu sofrer com mulheres a dor Amigo, a tempestade vai passar O mar, o tempo, o bongoro, o homem Você é um grande amor E eu sou ser feliz também Você é um grande amor E eu sou ser feliz também Amigo, a tempestade vai passar